O episódio, mas nos preocupou, foi um grande comício que a gente fez em Santa Maria, né? E é onde toda a sociedade, parece que tinha umas 30 mil pessoas esperando a chegar do Lula e começou a bater muita água, chuva, assim, de derramar, né? E aí todo mundo tem como, e aí eles vieram sobrevoando, sobrevoando, e fizeram um esforço enorme, quando deu um primeiro vanzinho no aeroporto, eles conseguiram a decolar em Santa Maria e acabou chegando o Lula lá, todo molhado, né? Porque é loucura a campanha eleitoral, isso foi muito simbólico pra nós, porque as pessoas ficaram, todas elas, totalmente encharcadas, esperando o presidente chegar, né? Então, tem vários outros episódios, mas foi pra mim uma experiência de vida e pessoal muito corte, né? Não tenho dúvida nenhuma. Como a senhora avalia esse silêncio do Lula diante das manifestações, até tem uma brincadeira que São Paulo agora é o prato mais solicitado, mais pedido, é o escondidinho de Lula. Mas eu acho que ele é um grande líder, entendeu? O maior líder que os países já têm, e eu acho que ele não pode também estar, a cada momento, se envolvendo, se metendo na opinião, como que o governo tem que fazer, não tem que fazer. Eu coloco um exemplo que é totalmente, é pequenininho perto do Lula, mas nesses últimos anos, que eu saí da Prefeitura de Santa Maria, eu sou muito cobrado por que que eu não falo, não dou opinião e não faço crítica ao governo municipal. E eu tenho dito que quem tem que avaliar a sociedade, entendeu? Eu nunca dei uma opinião, e tenho opinião dramática. Quer dizer, podia fazer sobre qual é e como é que é a condução, por exemplo, das questões da Prefeitura de Santa Maria. Mas eu não vou opinar, porque eu acho que eu já falei o meu tempo de apoio, eu estive lá e agora eu acho que o meu também, ele está se resguardando, mas ele é muito sábio, ele tem, dentro do partido, feito muitas análises importantes, tem passado em muitas reuniões, e eu acho que é exatamente isso, o papel dele é ser um grande líder sem se meter na condução do governo. E eu acho que essa questão que está escondidinho não é tanto assim, ele tem aparecido muito, pode ter certeza, e as opiniões dele valem muito para todos nós. Você tem aí o nome dele, o nome da Dilma, por exemplo? Não, eu sou de Dilma porque eu acho que ela está fazendo um grande trabalho. Fazer essa movimenta agora, no meu ponto de vista, é para criar confusão no eleitorado. Não existe nada que indique de que a Dilma não está fazendo um bom trabalho, um grande trabalho, e tem todas as condições, inclusive, para ela se relever. Agora, se o PT, que é isso, é a ferramenta mais importante, porque eu sou daqueles que sou absolutamente real, fiel à questão da fidelidade partidária, se o partido chegar a uma conclusão de que, bom, não pode ser, que ele ser outro, bom, não é a questão do partido, mas enquanto militante, enquanto dirigente, para mim, a candidata do ano que vem é a companhia de um. Deputado, o senhor é um dos apoiadores do projeto Exploração do Carvão, aqui no Estado, que é um debate já que há alguns anos. Há uma preocupação de vários setores ambientalistas quanto ao impacto ambiental dessa exploração energética. Qual é a sua opinião sobre isso? É possível investir pesadamente nessa matriz energética com baixo custo ambiental? Olha, eu nunca imaginei estar à frente de um movimento e coordenar uma frente parlamentar nessa questão do carvão mineral, primeiro, porque não é na minha região, mas eu só entrei nela a partir do momento que eu comecei a buscar todas as informações e ter a certeza de que hoje os mecanismos das novas tecnologias, de todos os estudos tecnológicos, avanços tecnológicos, nos dão absoluta certeza de que a exploração do carvão mineral, ele não é mais aquele bicho-papão do passado, ele não é mais aquela coisa que foi criada, uma situação demonizada, digamos assim, em cima de que era totalmente feroz contra a natureza. E se fosse e tivesse qualquer problema que causasse impacto no meio ambiente, eu não estaria na linha de frente. Eu só estou porque tem todas as universidades, os estudiosos, os cientistas, os pesquisadores, dezenas e dezenas de reuniões que nós fizemos, nos dão conta de que avançamos. Nós temos hoje o mundo inteiro, na sua ampla maioria, a parte mais importante da sua matriz energética é o carvão mineral. Pegamos a própria questão da Alemanha, que é a grande Alemanha verde, 45% da energia da Alemanha é o carvão mineral, no Estados Unidos, na Europa, nós somos os países da Europa, na África, na Ásia, ou seja, agora o que nós estamos fazendo? Desde que, logicamente, essa exploração seja rigorosamente controlada, controlada, com a emissão, logicamente, de óxido de carbono e outros mais, com todos os cuidados que a tecnologia coloca. Agora eu pergunto, se tem possibilidade de avançar de uma forma limpa, por que não explorar um potencial extraordinário, que acho que a maioria do povo não sabe. O Rio Grande do Sul tem 90% da reserva do carvão mineral brasileiro. 90% desse carvão aqui no Rio Grande do Sul significa 3% para estar o brasileiro. Nós temos potencial de carvão aqui no Estado, mais, ou seja, 3 vezes o que é o pré-sal brasileiro, que é a grande assado desses últimos tempos. Então, de uma forma correta, de uma forma a respeitar a questão ambiental, eu acho que essa coisa ser uma das grandes alternativas para mudar o conceito, inclusive, desse evento do Estado. Por isso, eu estou feliz, porque toda essa luta valeu a pena. Dia 29 de agosto tem o primeiro leilão autorizado que estará concorrendo na matriz energética e a questão do carvão mineral. E se o Rio Grande do Sul tiver uma ou duas empresas credenciadas e passar nesse leilão, nós temos aqui um investimento na ordem de 10 bilhões de reais imediatamente para a economia do Estado e altamente dispositiva e para uma região que, na verdade, ainda tem muito para avançar. Pega a região aqui da Ibonífera, a região de Cândido Acabajé e a região da Cachoeira do Sul. São regiões que ainda precisamos avançar no ponto de vista da economia. Agora, logicamente, que se fosse algo que trouxesse um prejuízo para a economia, para o meio ambiente, eu não estaria na linha da frente, porque a vida inteira eu lutei muito também em defesa do meio ambiente, da questão sustentável, da economia sustentável e assim por diante. Eu acho que hoje é possível, tem condição, e nós temos que estar dentro desse processo. Nós avançamos, nós podemos pensar 50 anos atrás. O mundo mudou, as coisas avançaram, a tecnologia, a inteligência, o estudo, enfim, avançou exatamente para nós poder ter certeza nessas coisas. Eu estou muito satisfeito em poder dar essa luta. E olhem que é uma luta dura. Isso que você fala, eu já recebi dezenas de manifestações contrárias e radicais, mas eu quero defender isso que vai ser uma coisa importante para o Estado e para a população. Deputado, tem ao menos dois projetos do governo, do Executivo Estadual, que ainda não conseguiram alcançar espaço dentro da Assembleia e que é um desafio, certamente, do senhor como líder da base de aliada. A inspeção veicular, que parou de falar em inspeção veicular depois que pegou mal, por causa dos valores, aqui principalmente a classe média, e também a questão do Conselho Estadual de Comunicação. O senhor acha que consegue base para aprovar o número dos dois até o final do governo? Quanto mais perto da eleição nós chegamos, mais difícil fica também, com temas polêmicos serem aprovados. Gabriel, primeiro, em relação a essa questão da inspeção veicular, ela é uma proposta do governo por uma decisão do Conatran, porque o Conselho Nacional de Trânsito, ele definiu que todos os estados do país fizessem lei para buscar a regularização dessa matéria. Não é uma proposta do governo, ela é uma condição, digamos assim, colocada pelo Conatran para que nós tenhamos que aprovar. Prova que não houve nenhum esforço até agora para fazer uma urgência. É um debate que está acontecendo, mas eu digo a vocês, nem está acontecendo. Ele está parado na Assembleia. É um bom tempo, nós até pedimos, há dois meses atrás, para o governo ver qual é que era a nossa opinião, e eles disseram, não, vamos vendo qual é que é a possibilidade de discussão, mas nós não temos priorizando, não temos priorizando. Em relação ao Conselho Estadual de Comunicação, primeiro, eu sou totalmente favorável de que nós crie, logicamente, amplie, aliás, a democratização dos meios de comunicação, que nós criemos mecanismos, ferramentas de democratizar, da população ter acesso mais fácil. Agora, é um processo que também não dá para ser, isso não está na Assembleia ainda, esse Conselho está pensado, discutido, mas não protocolado ainda na Assembleia. Por medo, realmente, não se levava direito. Não sei se é por medo, apesar que eu acho que nós teríamos apoio da população em geral, acho que a gente tem que ver bem, criar as condições, eu acho que essa questão daqui não é nem um governo que não intervir na liberdade de imprensa, eu sou um cara que, sou de uma época lá em Brasília, que queriam acabar com a liberdade de imprensa, nós criamos a famosa lei da mordaça, no dia da votação, todos nós, da oposição na época, fomos para o plenário, uma taja preta na boca, como um sinal de mordaça, de calar a boca da imprensa e da sociedade. Então, a vida inteira, sempre defendi a liberdade de imprensa e tal. Agora, como qualquer outro setor da sociedade, eu acho que tem que ter alguns mecanismos de controle social. E por isso que um conselho, um debate sobre isso, eu acho que é só lutar com a democracia e é bom para a população. Mas não acho que não é mesmo, eu acho que a gente está formatando melhor uma tese que possa, com precisão, com tranquilidade, ir para a Assembleia e ser votada. Deputado, com relação ao trabalho da CPI, da telefonia, como é que está avançando essa CPI? E de que forma isso vai se traduzir, em realidade, a melhoria dos serviços? O serviço é que ele é executatório em boa parte do Estado, em relação ao sinal, à internet, enfim, na relação ao custo-benefício. Eu acho, primeiro, que é um escândalo, viu? Essa questão das empresas de telefonia do Brasil e do Estado, enfim, é um escândalo. Os caras fazem diariamente uma propaganda enganosa, absurda, ou seja, eles vendem para a sociedade, através, enfim, da propaganda, dos meios de comunicação, da televisão, uma coisa que, na prática, não existe, porque, além de dizer que é bom, que é barato, que não tem problema nenhum de sinal, as pessoas menos informadas acabam indo comprando quando chegam lá na Líbia, dois, três quilômetros do centro da cidade, já não funciona. Então, tem uma, do meu ponto de vista, uma situação grave que tem que ser enfrentada. E eu acho que uma coisa positiva, a ideia da CPI, pela primeira vez, na história do Parlamento Gaúcho, os 55 deputados assinam essa CPI. Os 55, todos assinam. Segundo, numa articulação que foi feita, tem hoje 10 assembleias no país com CPI dentro da nossa quinta, exatamente para poder ter um processo nacional. porque ela é muito, é poderosa, entendeu? O que acontece? Na CPI, nós estamos ouvindo todos os setores, empresas, a Anatel, as empresas, enfim, as concessões, vários outros setores, e temos percebido que eles não têm, não têm a justificativa para dizer por que que tu vende um aparelho dizendo que ele é barato e não é, quando a tarifa e tal, tu fica usando ele no final do mês, porque se apavora o preço que vem dessa tarifa. Os sinais são terríveis, seja ele do telefone, seja da internet, mas eles não têm muita explicação. Por quê? Porque, na verdade, nós estamos conseguindo perceber que uma grande parte desses recursos que estão retirados do bolso, de cada um de nós, de toda a sociedade daqui, está indo para fora do Brasil. Os caras estão mandando recursos, que estão arrecadando aqui, ganhando muito, para poder garantir fôlego para as empresas dele lá fora. Mas existe uma agência reguladora... Mas essa é a questão. Eu acho que a Anatel, ela precisa melhorar muito o seu papel da fiscalização. Eu acho que ainda tem muita fragilidade, essa é a minha compreensão, lógico, mas tem muita fragilidade. É muito mais fácil, é muito mais fácil, os caras saírem com 3, 4, 5 fiscais, com um brigadiano correndo nas vilas de Porto Alegre, do Estado, para prender o aparelho de uma árvore comunitária, do que, de fato, com a mesma determinação, fazer uma cobrança dura e fazer os caras cumprirem a lei no caso das empresas de telefonia. Então, mas eu acho, senhor Pestes, nós vamos trabalhar, acho que até o final de agosto, início de setembro, concluímos a CPI. Eu penso, a minha sensibilidade, e esse, para mim, tem que ser o resultado, tem que sair dessas CPIs do país afora e aqui do Rio Grande do Sul questões concretas que possam a sociedade perceber que valeu a pena esse trabalho. Pois é, e como é que a sociedade vai compreender que efetivamente o trabalho legislativo, dos legislativos nos diversos estados, as pessoas do fundo, está nos vindo a melhoria do que existe? Nós estamos, uma coisa importante, nós estamos muito sintonizados, trabalhando muito articulados com o Ministério Público. O Ministério Público é grande parceiro nosso, a CPI. A UAB também. A UAB foi a que, na verdade, começou o debate. Ela provocou, até, diria assim, os primeiros documentos para que nós pudéssemos fazer a CPI coordenada pelo Irmão de Polo. Segundo, nós estamos trabalhando bastante nesse processo, o Ministério Público, enfim, e eu acho que esse conjunto de forças e outros estados também fazendo, não tem volta. Nós teremos que, obrigatoriamente, ter um resultado. Bom, a Anatel, o Ministério Público, quem quer que esteja, vão ter que fazer, funcionar, de fato, um serviço melhor à sociedade. Até por várias razões. não tem como tu fazer grandes eventos nesse país, por exemplo, tantos que virão, se nós continuarmos com a situação da dificuldade, principalmente na internet. O que impressiona, deputado, é essa letargia do governo e da Anatel, porque, às vezes, vender 10 mega, entregar um telefone que cai a ligação, não pode, 30 segundos, aí tu acha que não pagou e depois vai fazer outra ligação e paga de novo. As empresas estão fazendo o que querem, estão lançando quatro nos dias que o 3G nem está funcionando ainda. E o que me parece, e aí estou lhe cobrando como líder do PT, é que o governo não está agindo. Até fico pensando, será que foi por causa de doação de campanha, porque as empresas são as grandes patrocinadoras dos candidatos, que por isso o governo não se mexe, a Anatel parece totalmente destaque, o consumidor fica totalmente desprotegido, por mais que consiga ali no Procon, fazer uma reclamação e ficar esperando 60 dias por uma resposta. Aí ele vai lá, faz um posto lá no site da Anatel e demora mais 10, 12 dias para receber uma resposta. Então, me parece, o consumidor está sendo totalmente desrespeitado e o governo está totalmente parado em relação a isso. Bom, senhor, eu acho que a gente não tem como responder pelo governo federal. Apesar de ser do PT, a minha área de abrangência é aqui, ali do Estado. Eu acho que nós estamos fazendo o nosso papel, entendeu? Eu acho que a Assembleia, os deputados, o governo, os secretários da área têm participado ativamente de muitas audiências públicas, têm sido, tem a mesma postura que eu estou colocando aqui. Agora, o problema é esse, o poder que tem, o poder econômico, não só na telefonia, ainda nós temos um sistema e talvez por aí tem que haver a radicalidade da mudança, inclusive, do sistema eleitoral, porque essas coisas também estão muito próximas, digamos assim, de uma série de coisas que têm que mudar.